Bom dia, acordei agora a pouco. Agora são quase 5 horas da manhã. Porque o meu voo pra Tennessee, não, meu voo pra Atlanta é 7 horas da manhã aqui. Depois de lá eu vou pra Tennessee, Nashville, e vou mostrar um pouquinho pra vocês do lado country aqui dos Estados Unidos. Pra quem não sabe, Tennessee é a terra do Elvis Presley, Johnny Cash, Billy Ray Cyrus, da Miles Cyrus, Justin Timberlake, Aretha Franklin. Todos os pessoal são do Tennessee, principalmente de Memphis ou Nashville, mas dessa vez eu só vou pra Nashville. E vou mostrar um pouquinho pra vocês o berço da música country aqui nos Estados Unidos. E é isso aí. Agora são 5 horas, quase 5 horas. E fazer um cafezinho pra mim, acordar de vez. E ir pro aeroporto, tem que devolver o carro. E eu acho que são apenas 2 horinhas de voo daqui até lá. E é isso aí, já tá quase tudo pronto. Agora é só tomar um café e ir para o aeroporto. Então vejo vocês no aeroporto ou em Tennessee ou Atlanta, não sei. Em algum lugar que vocês ativerem não. Bye. Acabei de chegar aqui em Atlanta, fui o voo de uma hora. E o aeroporto lá de Orlando, nossa, é muito ruim. Mas enfim, consegui chegar. Eles me deram um upgrade pra primeira classe. Esse foi o ponto bom, né? Meu voo foi de Orlando pra Atlanta, Atlanta pra Nashville. E de Atlanta pra Nashville eles me deram também um upgrade pra comfort plus. Então, muito bom. E é isso aí. Acabei de chegar aqui em Nashville. Nashville. Foi rapidinho. Na verdade, o voo foi rapidinho. Mas o aeroporto ali de Orlando eu não gostei muito não. Já peguei o carro e agora eu vou pro hotel. Olha só o que eu achei pra tomar. Aqui é famosa essa bebida de pumpkin spice. Que é de abóbora com um pouquinho de pimenta. Vou experimentar pra ver. Esse aqui é uma edição limitada. Bom, abri e deixei eu experimentar agora. É bom, mas deveria ser um pouquinho mais doce. Não tem muito gosto de abóbora não. Acabei de chegar aqui no hotel, mas agora são 11 horas da manhã. E vou ver se consigo fazer o check-in antes, mas acho que não. Vamos lá ver. Bom, não vai dar pra mim fazer o check-in agora. Então eu vou andar um pouco no outlet que tem aqui. Fazer mais compra. Não, brincadeira. Eu vou andar lá um pouquinho. E depois eu volto aqui pra andar um pouquinho na cidade. E mostro pra vocês. Tem um lugar aqui que eu quero comer que é muito bom. Que se chama Jack Barbecue. Vou mostrar lá pra vocês. E aqui, como eu falei, é um dos berços da música country. E eu não sei se vocês conhecem as famosas guitarras Gibson. Aqui tem uma fábrica grande dessa marca, dessa guitarra. Eu acho que dá pra ir lá visitar, mas eu não sei se hoje é aberto. Porque é um dia depois do Natal. Tem muita loja fechada ainda. E enfim, vamos ver, né? Se eu conseguir ir lá, eu mostro pra vocês. Então se você gosta de música country, aqui é o lugar. Pra quem não sabe, aqui no sul dos Estados Unidos é um lugar que é bem famoso pelos barbecue. Que seria quase um churrasco. Que eles fazem principalmente com porco. E é uma delícia. Então é bem tradicional aqui comer esses barbecue. E eu vou mostrar pra vocês porque tem um lugar muito bom que eu quero ir. E se vocês virem pros Estados Unidos, tentem experimentar algum tipo de barbecue. Que eles fazem aqui. Eles deixam essa carne assando por 4 a 7 horas. Então é bem trabalhoso. E fica uma delícia. Nossa, tá escuro aqui. Acabei de sair do shopping. Vou ficar aqui pra vocês verem. Agora tá muito sol. Acabei de sair do shopping. Não comprei nada lá porque gastei o dinheiro todo no primeiro dia. Naquele outlet que eu mostrei pra vocês. Mas ali também é grande e tal. Tá com umas promoção boa, mas nada assim muito... Aí resolvi não comprar nada lá. Agora eu tô indo pra cidade. E depois eu vou sair pra jantar. Comer o tradicional churrasco aqui do sul dos Estados Unidos. Bom galera, eu cheguei aqui no hotel. Esse aqui é o Hilton Double Tree. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu sempre falo do Hilton, né? Hilton tem vários tipos de hotéis. E esse é um padrão família talvez. Não sei. Vou mostrar rapidinho porque não tem muita coisa diferente. Então aqui temos a cama. Bonita, né? Decoração e tal. Cama aqui. Café. TV. E aqui eles tem uma mesinha pra fazer as coisas. E acho que eu vou editar vídeo aqui. E nesse hotel, eles dão uma coisa que é muito boa. Que são esses cookies de chocolate. Nossa. Quentinho. É uma delícia. E esses cookies só nos Double Tree que eles dão. E esse é o tour do quarto. Não tem nada assim de diferente. Mas ele é bonito, né? E aqui é o banheiro. É meio apertadinho, ó. Privada. Espelho. Temos aqui alguns champuzinhos de lavanda. E a banheira. Bem típico americano mesmo, né? Chuveirinho. Banheira. Tá pingando ali. E é isso. Isso foi o tour de hotel. Agora eu vou dar uma descansada aqui. E depois sair pra comer e mostrar um pouquinho a avenida principal lá pra vocês, beleza? Até mais. Mostrar pra vocês aqui um pouquinho a vista. Nossa, que janela suja. Dá pra ver? Acho que não dá pra ver. Ali, ó. É a Assembleia Legislativa. Legislativa. Aqui é uma igreja, né? Ali atrás. Não sei se vai dar pra mim ir lá. E essa é a visão do hotel, ó. Os prédios são bem quadradões aqui o design, né? Resolvi sair pra comer. Ali é o hotel, ó. Troquei de blusa. Coloquei um cachecol porque tá uma friaca aqui. Acho que vai fazer um zero grau. E vamos andar ali na avenida principal. Mostrar pra vocês um pouquinho. Nossa, pra vocês verem a diferença. Lá em Orlando tava 28 graus. Não, 23, 24 graus. E aqui, zero. Mas não tá nevando, não. Mas tá bem frio. Principalmente quando bate o ventinho. Tá bem frio. Então, nessa avenida que eu tô indo agora, tem bastante bar que toca música country ao vivo. E as pessoas ficam dançando, sabe? Aquelas músicas meio country. E é bem legal. Eu não vou porque eu não bebo tanto. Então, acho que não compensa. Mas pra quem gosta de beber e gosta de música country, tem vários bars aqui. Ali tem uma churrascaria brasileira. Mas hoje eu quero comer comida americana. Ó, dá pra escutar algumas músicas já, né? Aqui por aqui. Então, aqui é famoso também por vender as botas country. Tá vendo ali? Essas botas são caras, né? Mas elas, acho que são todas feitas à mão e tal. E aqui tem bastante loja que vende. Ó, do outro lado da rua tá tendo música ao vivo ali. Ali é o estádio do Titãs, um time da NFL. Eu não conheço muito de futebol americano, mas acho que não é muito famoso, não. Então, aqui todo final de ano, ó, perto da Hard Rock, eles têm um... a contagem do... da virada. E sempre vem artista famoso aqui, especialmente da música country, que é bem legal. E aqui fica lotado de gente, lotado, lotado. Mas esse ano não vou... não vai dar pra mim vir aqui. Mas sempre tem uns artistas bons. Vou pesquisar quem que vai vir esse ano. Bom, e aqui chegamos à Avenida Principal. Dá pra ouvir as músicas country aqui, né? Música ao vivo. Tá cheio de gente aqui. E eles já estão preparando a Avenida aqui, ó, pra virada do ano. Que aqui fica lotado, lotado de gente. Que vende muito chapéu, muita bota. Música Gente, e aqui chegamos ao melhor barbecue aqui de Nashville. Jack's Barbecue. Se vocês conseguissem sentir o cheiro que tá esse lugar, é muito bom. O cheiro de ter fumado. Olha só esse prato. Música Um do Texas e outro do Kansas. Pensa num negócio bom. Uma delícia essa costelinha. A melhor dos Estados Unidos. Essa costelinha aqui, ela desmancha assim, sai do osso. Tá muito molinha. Pra eles fazerem isso aqui, demora de 4 a 7 horas. Mas ó, é muito bom. Música Gente, a loja que eu tô indo agora se chama Google e os doces que tem aqui é uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês. Os doces são esses aqui, ó. Parece um, não sei, é um caramelo com amendoim, que é muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de experimentar, é muito bom esse doce. Vou comprar alguns. Música Comprei alguns pra comer depois, porque é muito bom. Música Nossa, olha só essa loja. Cheio de doce. A loja de doce ali é muito legal. Parece muito estilo bem antigo, né? Você compra por quilo. E as criançada ali tava alvoroçada querendo os doces. E agora eu acho que eu vou voltar pro hotel. E é isso aí. Esse foi o meu dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal. Deixa um likezinho aí pra ajudar o canal. E até a próxima. Música Música Ok, first things first, I got the swag, yeah. The people see me, try to get me on they snap, yeah. I'm like, nah, nah, I don't fuck with that, nah